Olá, eu sou Claudia Manso, cantora e compositora e instrumentista. Sou artista chilena radicada aqui em Belo Horizonte. E venho convidar vocês para participar da campanha de financiamento coletivo do Marco Rufato, do disco Vata. Eu tive a sorte de participar, de cantar nele. E é isso, gente. Na Befeitoria, vocês podem colaborar. Qualquer dinheirinho aí serve. E participa lá, ajuda a fazer esse disco se realizar. Tchau, tchau.